Já me dei conta que entre nós tudo acabou O silêncio vazio foi o que restou E dói porque já não tenho mais aquela paz E o carinho que existia, o vento levou Veja nos meus olhos o amor é tão intenso, nada mudou Confesso que paguei o preço por te amar demais, meu amor Você não é a mesma de um tempo atrás, onde acabou É que se eu lembrar do teu sorriso antes de dormir Passo duas, quatro noites, eu estou vivendo assim Como competir com a brutal força da solidão O meu coração tão transigente, insistente, pede pra te amar Ele não se cansa, não desiste, pede pra lutar Não se convenceu que o meu eu não quer mais insistir E dói porque já não tenho mais aquela paz E o carinho que existia, o vento levou Levou, levou Veja nos meus olhos o amor é tão intenso, nada mudou Confesso que paguei o preço por te amar demais, meu amor Você não é a mesma de um tempo atrás, onde acabou O meu coração tão transigente, insistente, pede pra te amar Ele não se cansa, não desiste, pede pra lutar Não se convenceu que o meu eu não quer mais insistir Melhor você seguir Você não é a mesma de um tempo atrás, onde acabou As quatro noites, eu estou vivendo assim Como competir com a brutal força da solidão O meu coração tão transigente, insistente, pede pra te amar Ele não se cansa, não desiste, pede pra lutar Não se convenceu que o meu eu não quer mais insistir Não se convenceu que o meu eu não quer mais insistir Eu já me dei conta que entre nós tudo acabou Tudo acabou